Uma coisa que eu acho legal é pelo fato de eu ter mudado toda a técnica minha e a técnica de bateria e de tocar instrumentos de samba para poder montar o meu setup, o som quando vai ser gravado, quando você ouve, se você for um baterista, um percussionista acostumado com o setup clássico, você estranha, porque às vezes você fala assim, mas espera um pouquinho, como é que o cara está tocando? Ele tem três mãos, o cara está tocando bumbo, surdo, caixa e chimbau ao mesmo tempo, não dá, por quê? Eu estou tocando timba e batera junto. A técnica da bateria não casa, nem a técnica de samba casa, as duas têm que estar junto. E na timbatera dá para fazer esse tipo de coisa. Bom, a gente falou, falou, falou da história da timba, dessa história toda, só que a gente ouve muito a timba, a gente fala muito da timba, mas pouca gente viu ela e conhece direitinho o que é. Isso aqui que é uma timba. Tantã, timba, tem vários nomes. Na década de 60, os trios românticos, o trio Maraiá, o trio de samba, o Demônios da Garoa, os percussionistas tinham um pandeirista, tinham o cavaquinho, tinha violão com eles e tinha um cara que tocava o surdo, né? Que era aqui na mão. Eles cantavam, era muito fácil, prático, porque o cantor fazia um ritmozinho, e eles iam para os programas de televisão, faziam tudo. Eu, quando passei a usar esse instrumento, coloquei ele no chão, e depois eu usava um banquinho do bar e prendia com a perna. Aí eu tinha um amigo que era mecânico, lá da Brigadeiro, o Luiz Antônio, e ele adorava tocar timba e resolveu ter aula comigo. E aí comecei a dar aula para ele, um dia eu cheguei na oficina mecânica dele e falei assim, ó, eu tenho um presente para você. Falei, o que é que é? Eu bolei o negócio aqui, bicho, isso aqui é feito de feixe de mola de fusca. Porque ele dá pressão e é capaz de não cair. Testa para mim aí, colocou um carpete, né? E eu falei, mas é legal, bicho, isso é uma boa ideia interessante, né? Eu coloco aqui, prende num banquinho de batera, que é um banquinho padrão, e agora eu não preciso mais prender meu pé. Aí eu sento em cima dela, como eu sentava prendendo com o pé, e posso tocar com a escovinha. Tem até mais maniabilidade. Né? E esse passou a ser meu instrumento. Aí eu incorporei um chimbalzinho, que foi a partir do trio Mocotói Jorge Bem, e passei a tocar com o chimbal com essa tela. Fiz que é mão direita e mão esquerda. E aqui ficou aqui, né? E aí eu comecei a descobrir que eu fazia um bumbu duplo de baterista, que usa dois pedais de bumbu, mas bem mais rápido, porque fica... O cara vai dizer, mas como é que ele tá fazendo bumbu duplo, se não tem outro pedal, né? Porque são duas aqui e uma aqui. E aí 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 com os meninos eletrônicos eu descobri que eu podia fazer assim Você pode ficar horas aqui Parece que você tá rápido, né? Na verdade eu tô fazendo assim, ó É a de baixo que tá voltando Pra você fazer isso com a baqueta Você vai ficar que nem um louco, entendeu? É o improviso brasileiro Eu vou ficar que nem um louco Eu vou ficar que nem um louco